Azubabão versus Akinator Ouça, ouça Oi, eu sou o Akinator Hoje você perde Hoje você perde pro Akinator, seu porcaria Azubabão não tem medo de nada, mas não se batalha Quem precisa de ajuda não se iluda, pois você já vai perder Por Azubabão, seu bobão tem um olho de botão Por que esse botão me desiste logo? Azubabão não dá medo com esse olho de botão Esse boneco é um boneco de posto muito tosico Pois ele já vai perder o Akinator Que deixa ser famoso, meu irmão Prestar atenção, tu já perdeu O Azubabão não tem medo, seu luxo Não tem luxo Até o Robin Hood começou a me jogar Pois eu estou muito famoso Que nem se joga Já peguei em todos os meus games Seu... Aí, na hora seu Seu pego te esmagando, meu Sempre se presta atenção que você já ganhei Toma!